No Recife, o repórter Ney Pereira acompanhou a mobilização. O calor de mais de 30 graus no Recife leva muita gente para a praia, mas a temperatura alta também é ideal para a reprodução do mosquito Aedes aegypti. E se o inseto mata, melhor é não deixá-lo nascer. Para a polícia, em prática, um batalhão de militares da aeronáutica, marinha e exército foram às ruas da capital pernambucana orientar a população sobre os riscos do mosquito. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, acompanhou a ação em dois bairros do Recife. Nós estamos aqui, em nome da presidenta, do governo, do estado, da prefeitura, conscientizando a população e pedindo o apoio de todo mundo. Eu vi que são medidas simples que a gente toma e que impede que o mosquito se reproduza. Neste bairro da capital, foi encontrada muita água acumulada com larvas do mosquito. Onde se menos espera, encontra um foco. Exatamente. Nós estamos aqui não só numa ação de conscientização, mas também numa ação de combate com os agentes de saúde, com o nosso exército, num lugar que parecia que não tinha nada. Veio aqui o nosso agente sanitário e achou um foco importante que ninguém desconfiava que tinha mosquito. Aqui a casa da dona Lourdes a gente tinha visitado, não tinha foco nenhum. Ela estava cuidando de tudo e aqui na porta dela tinha um foco. Então, acho que é importante a gente estar olhando tudo quanto é lugar com esse olhar clínico para não deixar o mosquito nascer de jeito nenhum. Não deixar água acumulada, tampar sempre as águas, verificar se tem algum mosquito, essas coisas. Em Pernambuco, 7.700 militares participaram da mobilização deste sábado. Só na capital, foram 1.345 homens e mulheres das Forças Armadas. A ação contou ainda com agentes de saúde do governo do estado, das prefeituras, funcionários dos Correios e de outros órgãos federais, estaduais e municipais. Isso tem um valor simbólico grande, tanto no efeito que se pretende, como também nessa capacidade demonstrada de uma grande integração no sentido de se alcançar esse objetivo o mais curto tempo possível.